Vamos pro próximo jogo de hoje que parece ser bem bom, eu tô empolgado pra jogar esse aqui pelos prints que estão na página do jogo. Nossa, fudeu meu PC. Cubo Atemorizante. Português? É BR esse jogo? Eu acho que é BR. Tem inglês e português, pai é brasileiro. Meus sonhos vejo uma casa. Parece que é um jogo que é uma cópia de A Casa Monstro. Eu sinto a chamando por mim. Mano, esse caminho é 100% brasileiro. Esse deve é brasileiro 100%. Desde o acidente. O que quer que eu faça? Eu não consigo parar de pensar nessa casa em Mariana. Mariana, ele e Mariana. Que caça, men? Que passa? Que caça? Que caça essa? Então eu a respondi. Me... A janela se foram. Não, mami. Olá, filho. Como você está? Você sabe. Levando um dia de cada vez. Como foi o enterro? Gostaria de ter estado lá com você. Eu não fui. Eu não tive coragem. Eu entendo. Ela também teria entendido. Você sabe disso, certo? Certo. Enquanto a sua nova casa é em Mariana, né? Bem longe de casa. Aham. Eu estou indo para lá agora, na verdade. Te mando uma mensagem assim que chegar. Tudo bem. Cuidado na estrada. Te amo. Cheguei. E está com uma puta sensibilidade. E eu não consigo aqui. Está ainda para caralho. Melhorou. Esse fove está alto para a porra. Aí. Sabe pegar o meu telefone. Cara, que legal. Que legal, que legal. Oi, acabei de chegar na casa. Vou levar as caixas para dentro e mandar uma mensagem mais tarde. Mapa. Ô, louco, caralho. Que zica. Estou gostando muito. Tá. Essa caixa tem o quarto principal escrito. Como é que pega o celular mesmo? Sabe. Tudo bem. Tenha cuidado. Obrigado por me avisar. Cuidado para não machucar as costas com as caixas. Tamo junto, mãe. O jogo está começando muito bem. Nice. Quarto principal. Caralho. Caralho. Parece muito uma casa de interior mesmo. Olha. Mano, essa sala é muito sala BR. Puta que parece sofazinho com esse rack. E essa TV. Puta, isso é muito Brasil. Cozinha BR. Não, fica bom. Estamos em casa. Estamos em casa, rapaziada. Qual que é o quarto? Esse é o quarto principal, eu acho. Beleza. Já foi um. Tá, eu posso ver então a fita aqui. Uma fita VHS com os dizeres. Fita número um, minha família. Eu poderia levar isso para um leitor VHS e reproduzi-la. Quando a fita começa a tocar, eu vejo um homem de meia-idade manuseando uma câmera. Rapidamente percebo que o homem está na mesma casa em que eu estou. Ele se mostra todo sorridente quando se afasta da câmera e se junta à sua família, que pode ser vista brincando no quintal. E eu me pergunto se eles são os proprietários anteriores dessa casa. Sua esposa e filhos parecem estar se divertindo bastante. Rindo e correndo. Há um momento em que a esposa chega por trás do marido e o abraça. Ambos sorriem e olham brevemente para a câmera. Tudo parece agradável. Não posso deixar de sentir que tem algo errado, no entanto. É como se houvesse uma tensão implícita, uma sensação de mal-estar. Difícil de descrever. Talvez seja só eu, mas eu tenho a sensação de que as coisas não são tão perfeitas quanto parecem na superfície. Parece que a felicidade retratada aqui é uma isca enganosa que me tenta a mordê-la e me subjulgar com suas reais intenções. Está escrito na cara do homem. É como se ele estivesse tentando esconder algo por trás do seu sorriso. Caralho, mano. Caralho, cara. A fita termina com uma das crianças tropeçando e caindo no chão. Enquanto a mãe cuida do menino que chora, o sorriso falso do pai finalmente... Ai, caralho, mano, tanto... Ah! O sorriso falso do pai finalmente desaparece enquanto ele se aproxima da câmera para desligá-la. Assim que ele se posiciona bem na frente do quadro, tem uma estranha sensação de intrusão. Como se ele tivesse me pego bisbilhotando da sua vida pessoal. A fita termina. É uma sensação estranha assistir essas gravações da vida de outras pessoas. Não posso deixar de me perguntar o que aconteceu com eles. Onde eles estão agora? Eles se mudaram há muito tempo? Eles ainda estão aqui? Juntos? Aliás, é como se eu estivesse espiando um mundo que não é meu. Um mundo que é familiar e estranho ao mesmo tempo. Mal sabia ele que esse seria o destino de toda a sociedade dez anos no futuro. Quando o celular e os stories fossem inventados. Tudo certo? Sim, encontrei uma fita VHS estranha. Acho que é dos antigos donos dessa casa. Quarto dos hóspedes. Quarto dos hóspedes. Eu entro e vou... Que legal! Subo e entro no corredor, primeira direita. Estou adorando esse começo, inclusive. Eu gosto de jogos que começam assim, mano. Mais lento. Tudo muito bem feitinho. Tudo muito bem apresentado. Vou botar a caixa aqui. Ah, está morando no quarto. Ver se tem alguma coisa. Papelzinho de parede, muito por causa do BR. Caralho, estou adorando esse jogo. Que da hora que está essa parada. Deixa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na estante. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no quarto principal. Eu nem dei uma olhada aqui direito. Nossa, esse banheiro é muito brasileiro. Beleza. Chuveirinha elétrica, clássico. Mano, está me passando muita vibe de que... O dev desse jogo fez essa casa inspirada em uma casa que ele conhece mesmo. Não sei se eu vou me acostumar com essa cama, mas vai ter que servir por enquanto. Eu boxe com textura, é verdade. Mano, esse chão da varanda, acabou aqui. Esse chão da varanda é o mesmo chão que tinha na porra da minha casa, velho. Não, não. Na parte da frente. Sala de externa. Beleza. Banheiro principal. Qual que é o banheiro principal? Espera aí. Tá, atrás da escada passa... Não, esse é o segundo andar. Tá, é no quarto. No banheiro do quarto. Vamos lá. A única coisa que eu mudaria, tipo assim, super detalhezinho minúsculo. É deixar a caixa mais perto do meu personagem. Tô sentindo que eu tô, tipo, levitando na puta que pariu. Essa vez é pra não tampar muito a visão. É, mas ainda assim, acho que dava pra deixar, tipo, carregando assim, sabe? Metade da tela, tipo assim, um quarto da tela. Você assistiu o que tinha nela? Eu esperava que você me desse um sermão pra não fazer isso, mas sim, eu vi. Eu vi umas coisas estranhas. De quem é essa casa mesmo? É o enterro de alguém. Ah. Minha mãe mandou a carinha do Phelps. Banheiro de hóspedes. Era o fim do corredor lá em cima. Tem a clássica carinha do Phelps, que é só o carinha sem expressão. E tem a carinha do Phelps, que é quando ele fica triste, que ele manda dois pontos barras sempre. São as duas carinhas que eu associo ao Phelps. Ou ao meu irmão. Meu irmão também usa essas duas. Mas especialmente a dois pontos barras. Ele usa muito. Ah. 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 Beleza. Banheirinha verde clássica. Vou entrar aqui. Mano, esses banheiros bregam pra caralho só no Brasil. Muito bom. Estou gostando muito da experiência de me mudar pra uma casa. Interior do Brasil. Interior de Minas. Escritório térreo. O escritório fica dando a volta no corredor atrás. Corredor aqui. Boa. What the fuck? Deve ser vizinho. Deve ser vizinho. A gente se vê. Fala, ah, oi. Vi que você tá se mudando e tal. Mas porra, no meio do nada essa casa, caralho. Que susto, caralho. Opa. Olá. Você deve ser nosso novo vizinho. Opa. Sou eu. Você mora por aqui? Moro sim, alguns quilômetros naquela direção. Ela aponta pro seu lado direito. Pra lá, pra lá, pra lá. Eu e meu marido. Ela pausa por alguns segundos. Eu moro lá. Legal, senhora? Legal. Bem-vindo. Mariana é uma cidade maravilhosa. Povo amigável. Pode me falar sobre a cidade? Bom, Mariana é uma cidadezinha tranquila, mas cheia de belezas. E como? Não deixe de visitar o Parque das Araucárias quando eu tive a oportunidade. Belas árvores lá. Entendi. A propósito, as pessoas aqui são conhecidas por sua simpatia. Dito isso, espero que você entenda que temos orgulho de nossas tradições. Por favor, não nos envergonhem com suas diferenças. Você me parece familiar, eu te conheço. Não, eu tenho certeza. Talvez. É o que dizem, mundo pequeno e tudo mais. Em todo caso, nós o conhecemos agora. Você quer alguma coisa? Você pode te ajudar com alguma coisa, senhora? Então, não pude deixar de notar que a casa havia sido comprada e que o novo dono estaria aqui hoje. Então, eu fiz algo especial para você como presente de boas-vindas. Ah, é muito gentileza. Não precisava. Acho que você vai adorar. Deixei no balcão da sua cozinha. Você entrou na casa, senhora? Ah, não se preocupe, meu querido. Conhece essa casa de cabo a rabo. Você conhece a casa, senhora? Essa casa tem muita história. Ela é única. De certa forma, acho que você também a conhece. Ai. Cada canto e cada sombra parecem familiares para você, não? Enfim. Você se irá familiarizar com ela em breve. Tá bom. Agora faça-me um favor, jovem. Experimente um pouco daquele doce que eu fiz para você, tá bom? Tenho certeza que você vai adorar. Ok. Ah, só parece que você fique aqui fora dessa vez, tá bom? Relaciona com a cabeça e sorri. Um prato de grostole feito pela vizinha. Não tenho certeza que eu devo comer isso, mas o cheiro é irresistível. Eu não vou comer essa porra, tá maluco, caralho? Mano, box enorme. Nossa, essa lua é azulejinha. Vai lá experimentar um pouco daquele doce que eu fiz para você, sim. Tá no balcão, tenho certeza que você vai adorar. Claro, senhora, claro. Porra, eu não quero comer essa porra, não, velho. Não quero comer isso aí, não. Pelo amor de Deus. Eu não quero comer, não. Ah, tem a parte de trás aqui. Subou! Não consigo passar, mano, vou ter que comer. Não consigo, mano. Nunca, nunca que eu ia comer essa porra. Eu não quero comer. Posso colher o lixo e jogar fora? Não tem lixo nessa casa não, porra. Tá bom, já comi, já. Legal, pronto, senhora, comi. Ah, é muito bom. Vai, gorfa, 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 gorfa agora essa porra. Gorfa agora, gorfa, 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 gorfa. Ah, ah, vai. Ah. Bilhete. Bem-vindo ao lar. Presumo que tenha sido aquela senhora, mas pra onde ela foi? Enquanto descarregava as caixas da minha nova casa, não pude deixar de notar o quão pesado havia sido a viagem pra Mariana. Isso, combinado com um estranho conto com aquela vizinha, fez eu perceber que eu tava exausto. Decidi que seria sensato tirar uma rápida soneca no quarto principal. Além disso, eu tava curioso pra testar o conforto da minha nova cama. Deixa eu levar as coisas primeiro, vai. Vou terminar a mudança. Ah, não vou terminar a mudança. Vai deixar as caixas aqui fora, na moral. Vou deixar as caixas aqui fora. Aí é foda. Aí é foda, velho. Tranca a porta, pelo menos, senhor. Mãe. Mãe, me ajuda, mãe. Depois eu vejo esse porão aqui. O verso. Ah, deixa eu ver. Beleza. Casa antiga, casa antiga. É só o vento. Tá suave. Vamos ser paranoico. A minha vizinha queria dar boas vindas, fez um doce. É um pouco esquisitinha mesmo, porque ela é aqui da região, o pessoal tem tradições diferentes. Vamo lá, vamo lá. Tirar um cochilo. Opa. A mimiro. Puxar um ronco. Posso me chamando? Dessa vez eu não sonhei com a casa. Provavelmente, porque eu finalmente estava aqui. Não. Dessa vez eu tive um sonho diferente. O que é isso? Esposa? Minha esposa e eu estávamos indo com pressa para o hospital. Ela estava claramente com muita dor. Ela vai parar o filho. Oi, amor. Eu me encontro em meu carro, levando a minha esposa com pressa para o hospital. Já que a bolsa dela havia acabado de estourar. Querida, você vai ficar bem? Ai, será que eu enterrar a dela? Sim. Apenas evite estradas buracadas, por favor. Ela dá uma risada nervosa. Você ligou para sua mãe? Ah, não. Esqueci. Você pode ligar para ela quando chegar lá, por favor. Claro. Obrigada. E lembre-se que a rodovia está bloqueada. Agora, por favor, rápido. Pode deixar. Aguanta firme, amor. Aguanta firme, amor. Eu botei um cinto. Não era para ter acabado, Jéssica. Caralho. Boas vibes essa casa. Boas vibes. Ai, tem goteira na porra da casa, mano. Tem goteira. Que pesadelo horrível. Barulho de goteira. Eu ouvi quando eu estava dormindo. De onde está vindo isso? Casa BR médio. Ah, está vendo a esquerda. Direita. Anda aqui. El Mirona Puta, era um porão Por que que tava aberta essa porra? Essa porra não tava aberta Essa porra não tava aberta Ai meu Deus do céu Ah, ótimo Um vazamento no teto Acho que é por isso que eu ganho Por comprar uma casa velha Eu tenho a sensação estranha em relação a isso No entanto, não sei explicar bem Talvez seja o barulho constante Talvez seja a água em si Não sei Eu simplesmente não consigo me livrar Dessa sensação estranha que eu tenho ao pensar nisso Mas eu vou cuidar disso amanhã Simplesmente eu não tô afim agora Tenho que voltar pra cama Essa porra aqui, hein Uma fita VHS Ai Os dizeres Dois O acidente Poderia levar lá isso Levar isso pra um leitor E reproduzi-la Ué, leva então Caralho Não tem opção Acho que tem que ser amanhã Não tem um balde nessa casa não Pra botar na porra da goteira Pelo menos Eu tinha comido Ok Vamos subir Vou descer Vou deixar aí Ah, me miro Hum, somzinho de gol Terem custo dólar Que é agradável Ele mirou Ele mirou Ele mirou Mano, não anoté assim nunca não Que bom Que fique assim Não tô reclamando não Opa Bom dia, filho Sua mãe me diz Meu pai Que você chegou ontem, Mariano Como tá indo? Caralho, já dormi o dia inteiro Oi, pai Bem, você sabe Eu sei Sinto muito Como tá a casa nova É tudo o que você esperava? Bem, eu tava trazendo as caixas pra dentro ontem E cansei Vou voltar a fazer isso agora mesmo É o que eu diria Se não fosse ver essa porra dessa fita aqui Nossa, você tá Nossa, um balde agora Fazia uma boa Parece que piorou durante a noite Definitivamente eu vou ter que chamar alguém pra ver isso mais tarde Credo, esse barulho constante vai me deixar louco Vamos ver esse acidente aí A fita mostra aquele homem Que eu presumo ser o antigo dono dessa casa Trabalhando no porão Com a câmera apoiada em um balcão E apontada pra ele Ele parece estar sozinho em casa Embora eu consiga ouvir o que eu imagino Seram seus filhos brincando no quintal A fita tá um pouco danificada Mas eu posso ver a maior parte do que tá acontecendo Por alguns segundos Ele simplesmente fica ali em silêncio Como se estivesse ensaiando ansiosamente Suas primeiras palavras pra câmera Quando ele finalmente começa a falar De repente sou tomado por uma sensação de mal-estar E estremeço levemente O homem também parece inquieto e perturbado Suas palavras, medidas e hesitantes Dão a sensação de que ele tá tentando descrever Um sentimento que não consegue compreender totalmente Mas que o dominou Ele fala de uma sensação de desastre iminente De um evento terrível Que ele acha que tá pra acontecer com a sua família Ele tá cada vez menos coerente Até que é tomado Por suas próprias emoções E acidentalmente deixa cair a ferramenta Que tava usando no chão Ele começa a chorar Cobrindo a boca com cuidado Pra que ninguém o perceba Ele menciona que o evento terrível Será culpa dele Observando ele Eu não posso deixar de sentir que suas palavras São dirigidas a mim de alguma forma É como se ele soubesse que eu tô aqui assistindo E tentasse se comunicar comigo A forma como ele fala sobre os eventos É como se já tivesse acontecido Mas então por que ele tá fazendo isso? Por que ele não tá fazendo nada Pra impedir que aconteça? Qual o objetivo dessas fitas? Será que vai ser o clássico? Eu estou no purgatório Eu estou no limbo eterno Vivendo a minha Os meus pecados Corredor principal de cima Será que o bilhete mudou? Não Esse é o corredor principal Eu imagino Não era Ah, é só deixar aqui Beleza Armazenamento Andado de cima Tá, eu deposto ali Deixa eu dar uma olhada lá no porão de novo Agora que eu vi Talvez tem alguma coisa diferente com a fita Confesso Quem tá aí? Esse comodo tá trancado por algum motivo Me pergunto se é a chave Tá em algum lugar da casa Que comodo é esse? Quarto térreo Deixa eu deixar uma ferramenta cair Nada Ok Não parece ser ninguém Você tá dominado no portão Não tem uma parede invisível Por favor, não tem uma parede invisível Por favor, não tem uma parede invisível Yes A estrada é longe pra caralho Ok Vamos terminar a mudança Banheiro térreo Ok Ok Parece que vamos ter um dia de paz hoje Companheiro do térreo é aqui na frente Última caixa Tá bom Correio? Não Só vai assistir como abrir o caminhão Cozinha Simbora Legal Trazer Opa Tem uma fita na cozinha Enquanto eu trazia as caixas Não pude deixar de me perguntar Imediatamente O que eu tava fazendo aqui Agi por impulso Quando comprei essa casa Mas os sonhos vívidos e recuentes Que eu tive após o acidente Atormentavam minha mente E continuaram me assombrando Até que finalmente cedia Como se eu não tivesse escolha Talvez seja o desespero de recomeçar Ou a necessidade de escapar das memórias Daquela noite terrível Mas aqui estava eu Nesse lugar desconhecido Sem ninguém além de mim Por um momento Questionei Minha sanidade Então respirei fundo Deixando meu cheiro de mofo Dessa velha Casa Encher meus pulmões E com um senso de determinação Sussurrei pra mim mesmo Eu tô aqui agora E tenho que aproveitar Ao máximo Ainda assim Senti que precisava Transformar esse lugar Em minha nova casa Então decidi começar A desempacotar as caixas E decorar o local Não Pega o Aí Número 3 Estrondo Decora a casa como deseja Nem fudendo Que eu posso decorar a casa Como eu quiser Tenho certeza Que isso não tava aqui ontem Mano Esse jogo é muito legal Tô adorando o ritmo dele Quando a fita começa a tocar A cena na minha frente É desorientadora Extremamente perturbadora O homem das fitas anteriores Agora se encontra Em um lugar impossível De identificar Ele parece pairar Na escuridão Cercado por inúmeras listras Vermelhas Longas Que se estendem Até onde os olhos Podem ver Como veias Que emergem Misteriosamente de cima E Tão inexplicavelmente Desaparecem Embaixo dele Curiosamente Posso senti-las pulsando Além da tela da TV Até meu peito Me sufocando Com os mesmos sentimentos Que o homem parece estar Experienciando Será que a mulher Era o diabo? Por isso que ela tava Toda de vermelho? Naquela escuridão Esmagadora Sinto inexplicavelmente O desespero A culpa E o arrependimento Do homem E mesmo assim Não consigo parar A fita E continuar assistindo A câmera treme e trava E às vezes Parece ser parte Do corpo do homem De alguma forma Seu comportamento Me apavora Suas palavras São fragmentadas Mal formadas Mal formando frases coerentes Nos breves momentos Em que eu vejo Seu rosto Há uma dor profunda Em seus olhos Como se ele carregasse Um fardo insuportável Sobre os ombros Ele gagueja Sentimentos de arrependimento E chama por sua família Mas está sozinho Naquele lugar Sinto que sua família Não está mais acessível E ele se culpa por isso É uma visão assombrosa E posso sentir a dor dele Se infiltrando na tela Ecoando dentro Do meu próprio ser Como de alguma forma Compartilhássemos Como se de alguma forma Compartilhássemos Consciência No meio da sua própria agitação Sua boca se abre Pronta para liberar Suas agonias Mas antes que ele possa Fazer isso A fita termina Abruptamente Sinto-me quebrado Pela intensidade Que acabei de presenciar E quase sinto vergonha De olhar meu próprio Reflexo na tela Mesmo assim Ainda sinto que Estudo era necessário De alguma forma Ok Rádio Rádiozinha A gente bota aqui Pera O rádio na real Não cabe aqui Vamos botar o rádio Botar o rádio Aqui no estante Ué Beleza Ventilador clássico Tem que ter o ventiladorzinho Ah Bota aqui no canto Aí fecha a porta Fica no sofá Beleza Almofada Claro Peraí mãe Vou organizar Minha casa nova Caralho Beleza E aí cara Como você está Opa Solta um pouco Sobrecarregado Nessa mente Essa porra Nessa casa Um vaso Caralho Que vaso grande Ah Vou botar em cima Fudeu Vou botar Aqui o vaso Não gostei Não gostei Botar ele Aqui O que o meu primo está falando Aham O mesmo aqui Ela era uma pessoa incrível Minha irmã te amava Cara Eu sei Ela te odiava Haha Mais uma almofadinha Eu e ela Pô Tenho certeza Que eu ia colocar Isso aqui Peraí Você que sabe Ah Eu sei Mas falando sério Não foi culpa sua Cara Lembra disso Certo Pô Meu cara É mó da hora Na real Mó gente boa Se preocupando Então Bota o vaso Em cima Não Não quer Botar o vaso Aqui em cima Não Em algum lugar Bota o vaso Aqui do lado Abajur Então Beleza Fica bem Relógio de parede Bota aqui do lado Pra ver que oração Importante Pra ver se está Começando a novela Ah Vou botar ali Aqui é um regaço E bota uns livrinhos Aqui Puta não cabe Bota em cima Então Aqui Pode ser aqui Beleza Deixa eu só botar Mais aqui o relógio Peraí Pronto Mais alto Beleza Um DVDzinho Pô Tá de brincadeira Vambora Em cima da TV Em cima Em cima do Do Beleza Peraí Pronto Dá pra botar um DVDzinho Show Não tem mais nada Pega a caixa E bota fora Não precisa mais Deixar ela aqui Legal Legal Esse quadro aqui Acho que dá pra dar uma Ah Mano Nem fodendo Ele comenta sobre tudo Eu me lembro Eu me lembro dessa viagem Pra São Paulo Honestamente foi uma bagunça E muitas coisas deram errado Mas no final Ainda assim nos divertimos Depois a Jéssica não parava de me zoar Pra eu ter esquecido o documento em casa Não É só de algumas coisas específicas A maioria desses livros A maioria desses livros é minha Mas acho que alguns são da Jéssica Com uma mulher solitária sentada ao lado da sua cama na capa Atrás é uma foto de uma praia À tarde com uma tempestade se aproximando Curiosamente esse livro não tem uma única palavra escrita nele Beleza Ahn Vamos decorar o próximo ambiente Ok Ok Volta aqui no cantinho Mano Que doideira Esse jogo é muito Muito legal Adorei Que ele tenha esse ritmo mais lento Remé Não é possível Não tô orgânico Mano Se for aquela mulher Ah F*** Ouvir a estática A TV ligou sozinha E acho que eu posso ouvir um som Por trás da estática Aproximar Isso alguém chorando Porra foi essa Porra foi essa Porra foi essa Porra foi essa Porra do armário Caralho foi isso Deixar aqui na pia Comecei a tomar esses comprimidos Depois do acidente Eles não fazem muito Mas o médico me disse Pra continuar tomando Lixeirinha Lá do banheiro aqui Caralho Como é que eu vou botar o Não é possível Tem que Não tem que Pera aí Não é possível Vai caber a porra do lixo Do lado do vaso Vou ficar maluco Onde é que eu vou botar esse lixo Aqui Embaixo Embaixo Não botaria aí Mas beleza Escova de dente Valeiro Deixa aqui Deixa aqui Tapejo de banheiro Frasco de loção Pra botar no banho Peraí É loção Loção é pra fazer a barba Peraí Bota aqui Babaca seguro Aqui é o franco Do seu seguro do carro Devo informar que seu carro Seu carro foi declarado Como perda total Olá Certo E agora Obrigado Viu parça Claro Tem mais nada aqui dentro Vamos levar Lá pra fora Estamos investigando os detalhes do acidente Para determinar a responsabilidade das partes envolvidas Puto Os caras vão falar que a culpa foi minha Os filhos da puta vão falar que a culpa foi minha pra caralho A propósito Sinto muito pela sua perda Tomando teu cu Mano esse taco Tá realmente uma vibe Que porra foi esse barulho Veio do porão Meu Deus O que tá acontecendo aqui Isso é terrível Esse vazamento tá deteriorando rapidamente o teto Eu sinto que tenho que fazer alguma coisa Vai desabar em breve Mas Mal consigo olhar essa coisa Tá me deixando tonto e enjoado Mas é frustrante Sei que preciso cuidar disso Mas tem tanta repulsa Que tudo que eu posso fazer é ignorar Meu Deus Como eu odeio olhar pra isso Ok Vou continuar Mano Vou fazer a cozinha agora Liquidificador Porradeira Chaleira Peraí Peraí Filtro de barro pra tomar aguinha Deixa aqui no canto Deixa aqui o filtro Olha lá Jarrinha de abacaxi Muito fofo Deixa eu abrir aqui Ué Vai botar em cima não? Botei embaixo então Ah Vou deixar em cima até Na real Ela fica bonitinha de decoração Pô Na real Vou botar ela em cima da mesa Mano Quem fez esse jogo Sabia exatamente o que ele tava fazendo Esse jogo é muito Muito terror no Brasil Tá ligado? Ele queria 100% passar essa vibe Muito casa de vó Calendário na parede Bota aqui Outubro de 2002 Pão quentinho Não acredito que se passaram Duas semanas Desde o acidente Que Jessica Deus Não consigo deixar de pensar Que ela ainda tá aqui do meu lado Tinha uma porta aqui Drake 909-565 909-565 Vou botar as frutas aqui Tigela de vidro Bota Eu normalmente gosto de botar prata em cima Mas como não tem como Bota as pratas aqui embaixo Beleza Conjunto de canecas Ai meu Deus Eram nossos canecas Conjunto de canecas Que eu e a Jessica Ganhamos de presente Do nosso aniversário De dois anos juntos Mano Esse me lembra Muita experiência De jogar Aquele jogo de unpacking De unboxing Que você tem que se mudar E ai os objetos Contam a história Da parada Sem falar nada Que você tem que se mudar Que você tem que se mudar Puta que pariu Puta que pariu Essa não era a porta que ficava fechada? Cadê a janela? Cadê a janela? Cadê as porra da janela? Cadê as porra da janela? Não tenho crédito suficiente Para fazer ligações Se eu precisar ligar Para alguém Teria que usar esse telefone 909-565 Transcrição e Anselmo Ta vento O bebê Kojima, o que foi que você fez? Programa policia, to mal Peguei Logo Eu quero decorar o resto da casa Eu quero decorar o resto da casa Eu tava gostando Não é aqui Em outro lugar Outra lâmpada Não tinha estudo de lâmpada antes De onde tá vindo isso? Não consigo interagir com nada Tá dentro da parede Tá aqui Tá dentro da parede Tá dentro da parede Mano, que porra Eu tô cansado Eu tenho que dormir Eu buguei o jogo Eu tô confuso Eu não consigo decorar Eu tenho que tomar o remédio Eu não consigo interagir com mais nada Não consigo alterar Eu não consigo aproveitar Eu tô penando O que é isso? É o vídeo, a fita do cara Que tava no vazio, cheio de vermelho O que é isso? 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 Alguma fita secreta, será? Nada aqui Minha cozinha até que funciona de ponta cabeça, eu gostaria dela sim. Tá bom, vou lá, vou lá. Não consigo entender o que eu estou vendo. É uma gosma extremamente repulsiva se formando no vazamento do teto. Exala um fedor horrível que me deixa enjoado, tonto e desorientado, parece vivo. Caralho, essa referência eu peguei. Tá fechado aqui? Depois eu vejo, peraí. Olha lá, velho. Eu vou mexer com essa mulher aí, tá maluca, caralho? Oi, amor. Fita número 4, Nascimento. Quer assistir um filme comigo? Vou ver o filme, amor. Peraí. Quando a fita começa a tocar, eu me encontro instantaneamente imerso em um reflexo distorcido e atorilizante do psique torturado do homem. Acendo uma coloção de imagens fragmentadas, sons e memórias desconexas e sentimentos profundamente perturbadores. De alguma forma, fundi-los e rodando de uma vez só. É uma bagunça incoerente. Mal consigo entender o que eu estou vendo. Isso me assusta profundamente e ao mesmo tempo é bonito e faz sentido para mim. O rosto e o corpo do homem estão completamente distorcidos e reconhecíveis. Se eu já soube quem ele era antes, não posso mais e nunca mais saberei. Mas nesse momento sinto uma onda avassaladora de empatia por ele. Como se sua dor reverberasse... Acho que é tipo... O homem representava quem ele poderia ser no futuro e aí ele foi lentamente... A família no começo poderia ser uma família feliz, mas tudo acabou. Mas nesse momento sinto uma onda avassaladora de empatia por ele. Como se sua dor reverberasse em meu próprio corpo. A fita se torna um canal para o seu sofrimento. Um espelho refletido na minha própria batalha junto com a dele. Os fragmentos da sua voz chegando aos meus ouvidos como cacos de vidro quebrando. Falando de uma catástrofe prenunciada que destruiu seu mundo assim como o meu. No meio do caos há uma estranha quietude. Os olhos do homem encontraram os meus através da tela trêmula e falha. Um reconhecimento fugaz que me dá um arrepio na espinha. Ele agora está totalmente ciente da minha presença e seu tormento vai além dos limites da fita. E então? Uma expansão de loucura e desespero a fita é cortada abruptamente. O final abrupto me deixa ofegante, meu coração batendo forte no peito. A escuridão perdura, ecoando com perguntas não respondidas e sussurros assustadores. É assustador e convidativo ao mesmo tempo. Me vejo lutando com os fragmentos da sua existência despedaçada. Juntando os pedaços da sua mente em ruínas. Esse homem se foi para sempre agora. A fita se torna um portal para os recessos mais sombrios da nossa consciência. Forçando-nos a confrontar os demônios que espreitam lá dentro. Já volto, amor. Aparece esquerdo, velho. As pinturas parecem ter sido pintadas por Jessica, mas eu nunca tinha visto nada assim antes. Um céu bizarro no meio do nada. Um homem sozinho. Extremamente pt essa parte final aqui inteira. Não sei se eu tô gostando tanto quanto eu tava gostando no começo, mas tá legal. Não consigo entender o que eu tô vendo. É uma coisa extremamente repulsiva... Ok, isso aqui eu vi. ... ... ... Oi, amor. Você vai meter um jump scare do outlet, não, né? Conversar? Ela parece distraída com algo na frente dela. Querida? Você viu as últimas pinturas que eu fiz? Cada uma demorou uma eternidade pra terminar, mas as que ficaram perfeitas. Eu vi. Eu tava pensando em você e nossa bebê Laura, sabe? É por isso que elas ficaram tão belas. Jéssica. Você se lembra daquela pergunta que eu costumava fazer? Qual é a aparência de Deus? Sim, qual é a aparência de Deus, hã? É engraçado que você nunca foi religioso, mas você sempre tentou me ajudar a entender porque nunca podemos vê-lo. E eu apreciava isso. Eu sinto sua falta. Mas eu vejo agora. Eu vejo e ele é lindo. Você também vê? Sim, eu também o vejo. Maravilhoso. Não é tão poderoso, surpreendente e devastador. Eu sinto vontade de arrancar meu rosto, mas de maneira mais maravilhosa possível. Eu tenho tentado me perdoar. Não se preocupe comigo. Temos nossa bebê pra cuidar agora. Bobo. Você ouviu isso? Ela tá chorando, coitado. Devia ir aí ver a nossa garotinha. Provavelmente ela tá com fome. Não. 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 Eu disse pra ele. Não. Não se preocupe, Laura. Mamãe vai te alimentar. Oi, querido. Você tava ausente por um tempo. Pensando bem. Nós mal vimos você recentemente. Onde você tava? Não sente falta de nós? É tão solitário e vazio aqui. E a Laura não para de chorar por causa do seu pai. Querida, acho que é hora de eu deixar você ir. Não, não. Quer saber? Eu tenho uma ideia melhor. Por que você não se junta a nós? Ah, Laura, sente tanta sua falta. Ela tá com tanta fome o tempo todo. Eu realmente quero saciar a sua fome. Não consigo vê-la sofrendo assim. Eu não posso acompanhá-la. Sinto muito. Entendo. Ah, ela tá com tanta fome. Olha pra ela. Eu vou alimentá-la agora, então. Pena que você não pode se juntar a nós. Ela realmente precisa do seu pai. Oi, Laurinha. Vou morar no interior. Na minha fazendinha. Era só uma infiltração. O vazamento parece ser parado. Nem fodendo. Nem fodendo. Yes! Eu mordi minha língua no meio do Yes. Tá trancado ainda. Eu tinha uma curiosidade pra ver o que teria de móveis ali dentro, mas eu não consegui ver. Achei que ia ativar o final da parada. Sai da casa. Foda-se. Devia ser o quarto do bebê. Ah, pode crer. É isso mesmo. Ele já devia ter comprado os móveis, né? Então eu a respondi. Eu queria ter procurado o resto da casa. Tava tão bonitinho. Então eu a respondi. Então eu a respondi. As janelas se foram. Pô, que jogão. Puta que pariu. Que jogo bom pra caralho. Muito bom. Muito bom. Então eu a respondi. Yes! Bruno Pressanto, mano. Que jogo bom pra caralho. Parabéns, brother. Você mandou muito. Você é muito talentoso. Você escreve muito bem. Feedback. Queria ter a liberdade de ter decorado a casinha inteira antes de... De ter entrado no segmento final ali. Queria muito ter decorado a casinha inteira. Tava muito legal. Acho que bugou. Porra, irado. Bom pra caralho. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Acho que o melhor jogo que eu joguei hoje. Adorei. Muito. Foi um arregaço. Terminamos com chave de ouro. Gostei muito mesmo. Muito mesmo. Tô até... É um dos jogos que eu vou ficar... Vou ficar pensando aí por um tempinho. Parabéns pelo trabalho. É... Muito orgulho de ter... De ter um DevBR. O cara fez esse jogo sozinho. O cara fez o jogo inteiro sozinho. Essa obra de arte ali. Bom pra caralho. O cara jogou qualquer um aqui. Vou botar ele no S só pra gente marcar. As janelas se foram. Quero até rejogar. Tô com vontade de rejogar. Decorar a casa. Ver tudo que ele modelou. Muito bom, mano. Muito bom. Puta que pariu. Que sexta do medo boa. Tivemos realmente uma sexta do medo especial pra caralho. Tô muito feliz.